O presidente Jair Bolsonaro, cumprindo a agenda de compromissos em Barretos, visitou as instalações do Hospital de Amor. Já no Parque do Peão, foi recebido com os habituais gritos de mito. Na companhia de Henrique Prata, do presidente de Os Independentes, Ricardo Rocha, e integrantes do rodeio, Bolsonaro conheceu a queima do alho, tradicional culinária do peão de boiadeiro. O presidente Jair Bolsonaro defendeu o rodeio na visita oficial à festa do peão de Barretos e assinou o decreto que dispõe sobre protocolos de bem-estar animal. Ação de protocolos de bem-estar animal elaborados por entidades promotoras de rodeios pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Para sua assinatura, o presidente Jair Bolsonaro assinando o decreto. E disse que ficou emocionado com a recepção. Amigos de Barretos, amigos do Brasil, não há emoção maior do que ser recebido com tamanho calor humano. E todas as vezes que eu estive aqui, vocês foram simpáticos demais para comigo. E a confiança, ao longo do tempo, foi nascendo. E hoje eu digo a vocês, respeito todas as instituições, mas lealdade eu devo a vocês. O nosso Brasil está acima de tudo e eu tenho Deus acima de todos. Este momento, onde tantos criticam a festa de peões ou a vaquejada, eu quero dizer que com muito orgulho estou com vocês. Para nós, não existe o politicamente correto. Faremos o que tem que ser feito. E já que tem muita gente no campo aqui, diz eles que, por ocasião do encontro do G20 em Osaka, pela primeira vez na vida, os poderosos do mundo todo receberam o presidente da República do Brasil em pé de igualdade. Não voltei para cá para demarcar terras indígenas, quilombolas ou, cada vez mais, sendo xiita na questão ambiental. O meio ambiente pode e vai casar com o desenvolvimento. Enquanto eu for presidente, o desenvolvimento estará acima de tudo. E dizer que, como eu tenho fé, tenho amor a vocês, eu farei aquilo que tem que ser feito. Vocês contem com uma pessoa que teve a honra e a liberdade de escolher um ministério perfeitamente afinado com os interesses do Brasil. Pela primeira vez em nossa história, temos um presidente que está honrando o que prometeu durante a campanha. E a minha promessa é com a honestidade, é com a fé, é com a simplicidade, é fazer com que vocês realmente se orgulhem de ser brasileiros. A nossa bandeira verde e amarela orgulha a todos nós. Nós, e este momento, é também de paz, de alegria e de reflexão. Obrigado a Deus pela minha vida. Obrigado a vocês, que em grande parte, pelas suas mãos, me colocaram na situação que hoje me encontro. Meu muito obrigado, Brasil. Muito obrigado, povo brasileiro. Brasil acima de tudo. Deus acima de tudo. Repetindo 2018, Bolsonaro montou em cavalo na arena. O homem diferente. O coronel do caiado, o botinho. Presidente dos independentes. O mito chegou. De coração aberto, o saltão do bateto. Como prometido. Santo cavalo. Essa é a que parece ao nosso presidente. Faz barulho aí. O orgulho de ser caipira.